O Tiro 7, clube de caça e tiro, localizado em São Bento, realizou o seu primeiro torneio de trap americano, que é o Tiro ao Prato, que premiou os primeiros colocados de cada categoria. Na Iniciantes, o vencedor foi Éder Rafael Rentes, na Sênior, Fabiano Chanan, foi o ganhador, e Luiz Daniel Mussolini levou a melhor na Veteranos, e Hilary Kronbauer ganhou entre as damas. O clube foi inaugurado em dezembro de 2015 em Cruzeiro do Sul. Hoje conta com mais de 230 associados. Conforme o presidente Anderson Malman, a estrutura está à disposição não só de atiradores, mas de suas famílias, que podem passar momentos agradáveis com segurança, uma vez que existem normas rígidas quanto ao manuseio de armas de fogo no espaço.